Olá pessoal, tudo bem? Professor Robson, Química. Vamos para uma aula de Química 1. Hoje nós vamos falar sobre escala de pH e pOH. Então, nas aulas passadas nós falamos do produto iônico da água, onde o produto entre o H⁺ vezes o OH⁻ dava 10⁻⁴ a 25 graus. Então, esse número 14 é muito importante, onde nós podemos fazer todas as relações da concentração de H⁺, que representa o ácido, e OH⁻, que representa a base. Por exemplo, se a concentração de H⁺ for 10⁻³, a concentração de OH⁻ vai ser 10⁻¹¹ para a soma da 14. E com isso, nós podemos verificar se uma solução é ácida ou básica. Para facilitar isso, para não ficar com essas bases de 10 negativos, foram feitas essa escala de pH e pOH. Então, com o objetivo de facilitar a medição da acidez de um meio, para evitar trabalhar com potências negativas, como eu acabei de falar, Peter Sorosin propôs uma nova escala para as medidas de acidez e elasticidade, da solução utilizando o logaritmo, segundo as definições. Então, o pH, eu vou pegar, esse valor vai ser o menos log da concentração de H⁺ e o pOH menos log da concentração de OH⁻. Então, como H⁺ vezes OH⁻ dá 10⁻¹⁴, pH, que é o logaritmo, pH mais pOH dá 14. Então, se eu sei o pH, eu sei o pOH. Está certo? Se o pH é 1, o pOH é 13 para a soma da 14. Então, se eu sei 1, eu sei o outro. Então, pH é o potencial hidrogênio da solução, pOH é o potencial hidroxidiônico da solução. Então, em uma temperatura de 25 graus, em soluções neutras, pH e pOH é igual a 7. Então, em soluções ácidas, o pH é menor que 7 e o pOH é maior que 7. Em soluções básicas, o pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7. Podemos demonstrar aqui, a 25 graus, em uma mesma solução, o pH mais o pH é igual a 14. Isso é válido. Se eu consigo calcular um, eu posso calcular o outro também. Então, nós temos aqui alguns indicadores, que são aquelas substâncias que mudam de cor de acordo com o seu pH. Ou seja, se é ácido, ele vai ficar com uma cor, se é básica, vai ficar com outra cor. Só que eles viram nesse intervalo de viragem aqui, a do pH. Então, alaranjado de metila, ele fica vermelho para amarelo alaranjado. Mudança de cor de ácido para base. Nós temos aqui vários indicadores, um muito conhecido aqui é a fenofitaleína, que tem essa viragem aqui, ele é incolor em meio ácido e vermelho em meio básico. Então, quando muda aqui, tem a viragem do pH e ele de incolor fica vermelho se o meio fica básico ou vermelho para incolor se o meio fica ácido. Nós temos aqui alguns exemplos de cálculo pH. Então, vamos aqui, a concentração de íons H⁺ de uma solução é igual a 0, 0, 0, 0, 1 mol por litro. O pH, se a solução é? Aqui é 1, 2, 3, 4. Então, a concentração de H⁺ é 10⁻⁴, ok? Se eu tenho a concentração de H⁺, eu consigo calcular o quê? O pH. Se eu tivesse de OH⁻, eu calcularia direto o pOH. Então, o pH é menos log da concentração de H⁺. pH é igual a menos log de 10⁻⁴. pH é igual a menos 4 vezes log de 10. Então, pH é igual a 4. Então, facilitando isso aqui, se eu não tiver um número inteiro aqui na frente dessa base 10 aqui, pH de concentração de 10⁻⁵ é 5, pH de concentração de 10⁻⁹ é 9, e assim vai. Se eu tiver um número aqui na frente, que eu tenho que trabalhar com log realmente fazendo propriedade de log. Então, nós temos uma outra questão aqui. A concentração hidrogênio e iônica de uma solução é 3,45 vezes 10⁻¹¹ íons. O pH de solução vale aqui. Então, nesse caso aqui, se fosse 10⁻¹, a concentração de H⁺, que é a concentração hidrogênio e iônica, o pH já seria 11. Mas como aqui tem 3,45, eu tenho que trabalhar com log e ele já me deu o valor aqui do log de 3,45. Então, H⁺ é igual a 3,45 vezes 10⁻¹⁰. pH é igual a menos log de H⁺. pH é menos log de 3,45 vezes 10⁻¹¹. Então, agora, é log, como aqui está multiplicando, é log de 3,45 mais log de 10. Então, pH é igual a 0,54. Aqui, log de 10⁻¹⁰ aqui. Então, log de 3,45 vezes 0,54. Log de 10⁻¹⁰ é menos 11. Então, aqui, menos com menos aqui vai dar mais. Então, pH aqui é igual a 10,46. Ok? Questão número 3. Nós temos aqui o vinagre com pH 3, leite com pH 6,8, clara de óbvios, 8, sal de frutos, 8,5 e saliva 6. Apeito desses sistemas não podemos afirmar. São de caráter básico sistemas 3 e 4? O sistema 3 é básico, porque o pH é maior que 7. E 4 também é básico, porque o pH também é maior que 7. O de maior acidez é o número 1. O número 1 é o de maior acidez, porque quanto menor o pH, mais ácido ele é. O de número 5 é mais ácido que o número 2? Número 5, mais ácido que o número 2? Sim, porque ele tem o pH menor e é mais ácido. O de número 1 é duas vezes mais ácido que o número 5? Número 1, duas vezes mais ácido que o número 5? Eu posso ter a tendência de dizer que sim, mas não é. Nós vamos ver por quê. E o de menor acidez é o sal de frutas? O de menor acidez é o sal de frutas, porque ele tem o maior pH. Então, ele tem o menor acidez, ele é mais básico. E por que a letra D está errada? Porque, como o pH é igual a 3, a concentração de H⁺ é 10⁻³. Como o 5 pH é 6, a concentração de H⁺ é 10⁻⁶. Se eu ver quantas vezes um é mais ácido que o outro, 10⁻³ dividido por 10⁻⁶ dá 10³. Então, 1 é mil vezes mais ácido. Então, pessoal, a questão do pH é a seguinte. O que tem pH 1 é 10 vezes mais ácido do que tem pH 2, que é 10 vezes mais ácido do que tem pH 3. Então, vai mudando de 10 em 10. Como de 3 para 6 mudou 3, é mil. Tudo bem? A cada variação de 1 no pH, ele fica 10 vezes mais ácido ou 10 vezes menos ácido ou mais básico. Questão número 4. Nós temos aqui uma outra questão na tabela que há alguns sistemas aquosos, respectivos valores. Vinagre, saliva. Então, considerando os sistemas aquosos da tabela, é correto afirmar que o vinagre é 3 vezes mais ácido que o suco gástrico. Vinagre, suco gástrico. Mesma coisa. Teremos que fazer a continha. Como aqui nós estamos vendo que de 1 para 3 são 2, provavelmente seja 100 vezes mais ácido. Então, vinagre, pH 3, suco gástrico, pH 1. Então, eu tenho que transformar isso aqui em concentração. pH 3, a concentração de H⁺ é 10⁻³. E pH 1, a concentração de H⁺ é 10⁻¹. Fazendo essa continha, vai ser 10⁻². É 100 vezes menor, 100 vezes menos ácido. No vinagre, a concentração de H⁺ é 100 mil vezes maior que o da saliva. Então, vinagre, pH 3, saliva, pH 8. Então, eu vou ter que transformar isso aqui em concentração. pH 3, 10⁻³. pH 8, 10⁻³. Faço aqui. Então, realmente é 100 mil vezes maior. Então, essa é a resposta do problema. Se a água do mar é menos alcalina que a água mais ácida que o vinagre, a água do mar é menos alcalina que a saliva e mais ácida que o vinagre? A água do mar é menos alcalina que a saliva. E ela é mais alcalina, porque ela tem o pH maior. Então, já está errado. O sistema acoso limpa-forno é o que contém o menor número de mols de oxidrila por litro. Então, limpa-forno, menor número de mols de oxidrila. O oxidrila é a hidroxila. Então, limpa-forno. Como o pH é 13, ele tem o maior pH. Então, ele é mais básico. Ele tem maior quantidade de hidroxila. O oxidrila está errado. E letra E, o suco gástrico constitui um sistema fracamente ácido. O suco gástrico, pH igual a 1. Então, cara, ele é muito ácido. E não fracamente ácido, como ele está falando. Então, realmente, a resposta é a letra B. Então, a aula termina aqui, pessoal. Até a próxima aula. Façam exercícios e vamos tirar de luz. Ok? Um grande abraço. Um grande abraço.